Olá, meus caros amigos! Aqui quem fala é o professor Marcia Cabral e vamos fazer aqui a nossa revisão sobre a história do Distrito Federal e também aspectos aí ligados à atualidade desse território, ok? Então, vamos juntos aí nessa viagem pelo território do Distrito Federal, tá? Meus caros, olha só, quando é que surge então Brasília? Quando é que surge então a Brasília como a capital federal? Nós temos que lembrar que a primeira capital do Brasil foi Salvador, só depois é que essa capital então vai para o Rio de Janeiro e então nós temos no século passado, na década de 50, e no governo JK, você tem o governo JK empreendendo a construção de uma nova capital para o Brasil, retirando assim a capital do leitoral, retirando do estado do Rio de Janeiro e trazendo para a região central do Brasil. Então, Salvador, né, que tinha sido aí a primeira capital lá de 1549 até 1763, né, depois essa capital passa para o Rio de Janeiro e permanece até 1960, quando então é transferida para Brasília, né, é transferida quando da construção, da inauguração de Brasília enquanto a capital. Mas olha só, né, essa construção de Brasília, ela é fruto de um processo histórico aí, fruto de um processo em que ela foi sonhada, idealizada, muito antes da sua concretização. Então vamos ficar atentos a isso daí, que é um aspecto que pode ser cobrado também na nossa prova, né. Então Brasília, ela foi idealizada antes de ser concretizada, muito antes, diga-se de passagem, né, muito antes de ser concretizada. Então nós temos aí, desde os inconfidentes, você tem essa manifestação, esse desejo de retirar essa capital do Rio de Janeiro e transferi-la para outras regiões, outras regiões mais centrais do país. Você tem também, né, ali no início do século XIX, né, o Zé Hipólito, o Hipólito José, né, na verdade, né, o Hipólito José, ele é lançando o jornal Correio Brasiliense, ele que estava exilado, né, na Europa, e então com esse ideal também mudancista, já no início do século XIX, né, defendendo essa interiorização do Brasil, defendendo a ocupação do interior do Brasil e como um processo aí também de estímulo a essa interiorização, a transferência da capital para uma região mais centralizada desse território. Na sequência aí nós temos também, na constituinte, né, aí de 1893, você tem também, na primeira Constituição do Império Brasileiro, né, após o processo de independência, aí consolidado em 1822, você tem também já trazendo essa ideia da transferência da capital. Então vejam só que isso não é algo que se dá da noite para o dia. Tem todo um processo, né, vários movimentos no sentido de transferir essa capital do Rio de Janeiro, né, no segundo momento, rumo ao interior do país. Isso aí é levado adiante também por Adolf von Hagen, né, que vai em uma viagem a esta região central, né, ele vai conhecer toda essa região onde hoje está Brasília e vai identificar ali como sendo um local apropriado para abrigar a capital federal, né, a capital federal não, mas a sede até então, a sede do Império, né, nós vamos falar, estamos falando aqui ainda no Império, corrigindo aí esse detalhe. Ele viaja, ele percorre esse interior do país e passa a defender também essa bandeira aí mudancista de transferência da capital rumo ao interior do país, né, nessa perspectiva de interiorização. Sentiu a necessidade de interiorização, de ocupar esses espaços no interior do país com o objetivo de promover o desenvolvimento, a modernização desse território. E também havia, né, nesse quesito aí uma preocupação quanto à questão da segurança da própria capital. Entendia-se que a capital federal, estando situada no litoral, estaria mais vulnerável a ataques externos, né, e assim, transferindo para o interior, teríamos aí também uma questão de melhor defesa dessa capital federal. Aliado a isso, né, nós temos também o sonho ou a visão de Dom Bosco, né, ele que sem ter colocado os pés aqui na América, teria sonhado, né, já no fim do século XIX, teria sonhado que teria feito uma viagem à América do Sul e nessa viagem, então, teria percorrido, né, ali e apontam o local onde hoje está a Brasília, né, como sendo ali um, a partir da exploração das minas daquela região, surgiria uma terra em que jorraria ali leite e mel, né, então um sonho, uma visão, e que seria aí também o prenúncio da construção da capital federal, onde hoje ela está no território goiano, né. Vale dizer, destacar isso, né, esse território, então todo esse território, então era o território que pertencia a Goiás, né, se não fosse ali uma fronteira ali muito curta ali entre Brasília e também o estado de Minas Gerais, né, o Distrito Federal seria o enclave no território goiano, tá. Então, você tem aí também esse sonho de Dom Bosco apontando essa região como sendo um local em que surgiria aí uma terra muito próspera, né, uma área muito abençoada, né. Muito bem, na sequência disso daí também, nós já tivemos, quando da proclamação da República, logo nos primeiros anos da República, né, um geógrafo, um engenheiro, Luiz Cruz, coordenou uma missão justamente com o objetivo de escolher no interior do território um local apropriado para receber a capital federal, né, para que fosse construída a capital federal. Então, vejam só, né, essa missão que foi conhecida, né, como Missão Cruz, né, já que ela foi chefiada pelo geógrafo Luiz Cruz, ela tinha, então, estabelecido já algumas áreas, né, onde hoje está, efetivamente, Brasília, né, apontando ali alguns sítios que poderiam, então, receber essa capital. De forma tal que esse ideal, esse sonho mudancista, ele foi sendo alimentado ao longo da nossa história. E, enfim, né, não foi empreendido antes, né, porque as condições para tal eram muito complicadas. Erguer uma capital no interior do país, né, um território afastado, muito distante, dos principais centros econômicos do país, então, estaria bastante deslocado disso daí. Os custos envolvidos também aí muito altos, né, os custos envolvidos muito altos, e daí, então, a dificuldade em se empreender a construção de uma capital. O fato é que, quando Juscelino Kubitschek chega à presidência, ele fará, ele fez, né, ele fez da construção de Brasília, um dos carros-chefe da sua administração, porque Brasília passou a representar para JK um símbolo de modernidade do país. Tá, então, brevemente aqui, tratando desses histórios e desse antecedente, só para que fiquemos bastante atentos. Brasília, ela surge do ponto de vista de um sonho mudancista alimentado, né, na história do Brasil, muito antes de ser empreendido por Juscelino Kubitschek, que não tinha, do ponto de vista econômico, as condições favoráveis naquele momento para empreender a capital. Mas podemos dizer que Juscelino foi um visionário, né, ele apostou, ele vislumbrou muito mais o futuro, ele buscou muito mais o futuro do que a realidade, aquele momento presente vivido pelo Brasil, e se lançou, então, nessa empreitada para a construção de uma nova capital. Capital essa, né, que teve início, então, aí em 1956, né, quando ele encaminha, então, aquela que foi conhecida como a chamada Mensagem de Anápolis, que propõe, então, a construção de uma empresa para coordenar os trabalhos para a construção da nova capital, né, e aí é criada, então, a Companhia Urbanizadora Nova Capital, conhecida como Nova Cap, né, a nova cap é criada aí, nesse contexto, para justamente tocar esse projeto de construção de uma nova capital para o país. Havia, então, né, uma série de fatores que levavam à necessidade de construir essa capital no interior do país. Então, nós vamos pensar aqui a questão da defesa nacional, né, da defesa dessa capital, que entendia-se estar muito vulnerável estando ela no litoral, a necessidade de interiorização do Brasil, então, a transferência dessa capital para o interior do país, então, significava também você expandir essas fronteiras, né, rumo à região centro-oeste e norte do país. Temos que lembrar aí, como antecedente à construção de Brasília, nós já tínhamos tido aí, alguns anos antes, a construção de Goiânia, né, uma nova capital para o estado de Goiás e que também foi sonhada, né, foi idealizada durante muito tempo, mas empreendida por Pedro Ludovico e, na sequência, então, vem Brasília, nesse projeto de interiorização do país, pensando a questão da defesa do território, pensando a ocupação desses espaços vazios e, de certa forma, também, tirar a capital federal das tensões sociais que marcam historicamente o Rio de Janeiro. Então, entendia-se que esse poder público, essa administração pública, estava também muito mais vulnerável, suscetível às pressões populares, estando ela situada no Rio de Janeiro, né, então, esses fatores culminaram aí nesse projeto mudancista da capital federal, rumo ao interior do continente, certo? Bom, esse projeto, então, ele foi escolhido através de um concurso promovido aí pela Nova Capital, a Nova Cap, né, a Companhia de Urbanismo, criada, então, por Juscelino Kubitschek, que escolheu, então, o projeto, né, o projeto urbanístico ali de Lúcio Costa, né, e que contou, então, com o arquiteto Oscar Niemeyer para projetar os prédios públicos, então, as primeiras construções da nova capital. As construções, então, projetadas por Oscar Niemeyer, então, garantiram ali uma beleza, né, e foi todo o projeto, né, urbanístico, arquitetônico, de uma magnitude, de uma beleza ímpar, sem igual, que isso acabou se tornando, então, um patrimônio da humanidade. Foi tombado, então, pela Unesco, nós falaremos disso um pouco mais à frente aí, né, dado a todo esse projeto belíssimo, né, de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que foi um projeto feito, né, um traçado aí, que seria, então, um traçado inspirado aí no avião. Você tem uma espécie de um arco, né, um arco e uma seta que se projeta, então, né, se lança, mas que acabou assumindo aí o formato de um avião, né, daí a ideia de plano piloto, asa norte, asa sul, né, então, esse arco, que inicialmente foi pensado numa forma de cruz, cruz, né, mas depois pela própria topografia do terreno, né, a necessidade de se construir o lago ali, lago esse já previsto, já desde a missão cruz ali, né, a possibilidade de se criar ali um lago para o abastecimento daquela região, estou me referindo, claro, ao lago Paranoá, né, e o que é interessante, né, o plano urbanístico de Brasília, ele veio inspirado na Carta de Atenas de 1933, tá, o mesmo documento que inspirou a construção de Goiânia. O que que era essa Carta de Atenas? O que que ela tinha de importante? A Carta de Atenas de 1933 foi um documento elaborado por urbanistas do mundo todo e que pensavam, passaram a pensar a cidade como um organismo vivo, né, uma integração aí homem-natureza, daí você observar também em Brasília, né, o número de parques e de áreas verdes, né, há uma preocupação muito grande com essa questão ambiental desde o início, né, da construção da capital, porque ela foi concebida nessa perspectiva dos urbanistas que elaboraram a Carta de Atenas de 1933 e que pensaram também em uma cidade zoneada. O que é uma cidade zoneada, né, tem ali as áreas comercial, comerciais, administrativas, áreas residenciais, áreas industriais, então, uma cidade zoneada, cada área, cada região tem o seu uso específico, tem o seu uso ali distinto. Então, é essa perspectiva da Carta de Atenas que se faz presente no plano urbanístico de Brasília, né, lembrando que também isso fez parte do plano urbanístico da capital do estado de Goiás, Goiânia, também pensada a partir da Carta de Atenas de 1933, beleza? Então, essa cidade zoneada que nós conhecemos, que é Brasília, é fruto desse pensamento dos urbanistas que se reuniram na década de 30, né, e pensaram, passaram a pensar a cidade como um organismo vivo. E assim, nós tivemos, né, o plano urbanístico de Brasília, os primeiros traçados aí dessa nova capital para o Brasil, né, que se tornou aí uma referência em urbanismo e arquitetura para todo mundo. Bom, enquanto a construção, né, como eu falei anteriormente, né, esse projeto, ele foi escolhido por um concurso ali promovido, né, pela Nova Cap, essa companhia urbanizadora para a construção da nova capital no ano de 1957, um fato muito importante, tá, que nós precisamos destacar aqui, Brasília foi construída em tempo recorde, tá, três anos e meio, tá, ok? Três anos e meio, Brasília foi construída. E nesse projeto, nesse plano urbanístico, nós tivemos aí a participação de urbanistas, né, de renome internacional concorrendo aí nesse concurso para o plano urbanístico da nova capital, vencendo, então, o urbanista Lúcio Costa, né, ele vence aí com o seu projeto, né, que deu forma, então, à capital federal, tá, em 1957. Bom, olha só, né, a construção de Brasília, né, então, vamos lá, nós tivemos aí um primeiro ajuntamento para receber os operários dessa nova capital, que foi, então, conhecida como a Cidade Livre, né, atualmente essa Cidade Livre é um núcleo bandeirante, tá, foi, então, o local preparado para receber os operários que iriam trabalhar, então, na construção dessa nova capital. federal, né, então, essa Cidade Livre, mais tarde, o núcleo bandeirante. Trabalhadores esses que ficaram conhecidos como candangos, né, os candangos, aqueles, os operários, né, na sua maioria, oriundos aí de estados da região nordeste do país, que vieram, então, tentar aí uma nova sorte, uma nova vida, trabalhando na construção da nova capital, que foi empreendida aí num ritmo alucinante, né, nós, como eu disse agora há pouco, Brasília saiu do papel, ganhou forma aí num tempo recorde, três anos e meio, Brasília tinha prazo, tá, para que fosse, então, entregue. Observe bem que JK lança a obra e JK inaugura Brasília, né, ainda no governo JK você tem a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, né, e Brasília hoje está aí com, cresceu, né, muito, tem 31 regiões administrativas, né, que anteriormente eram mais conhecidas como cidades satélites, né, hoje a denominação que é utilizada e corretamente utilizada são as chamadas regiões administrativas, tá, possuindo aí 31 regiões administrativas, compondo o Distrito Federal. Aqui nós temos uma imagem, então, né, desse acampamento dos pioneiros aí, a Cidade Livre, que mais tarde se tornou, então, o chamado núcleo bandeirante, né, que recebeu, então, os primeiros trabalhadores, os primeiros operários que vieram construir a nova capital, tá. A inauguração de Brasília, observe bem, tem um fato curioso aí nessa data de inauguração de Brasília, né, essa inauguração se deu no dia 21 de abril de 1960. Não à toa, não à toa, né, 21 de abril é justamente o dia em que é comemorado aí, né, o dia de Tiradentes, né, marca aí, né, esse movimento, a Inconfidência Mineira, né, que lutou pela independência do Brasil. Então, foi escolhido aí, né, essa data, dia 21 de abril, justamente em homenagem à morte aí, né, a Tiradentes, não à morte, mas a Tiradentes, né, que defendeu que lutou pela independência do Brasil, lutou por um Brasil independente de Portugal. E daí, então, a escolha da data de 21 de abril para ser aí a inauguração da nova capital. Muito bem, essa capital passou por algumas dificuldades logo nos seus primeiros anos, né. JK, então, inaugura, porém, havia uma grande resistência por parte dos servidores, né, da administração por federal se transferir do Rio de Janeiro para Brasília, e havia uma dificuldade muito grande, né, nos governos que sucederam, então, Juscelino Kubitschek, o governo de Jânio Quadros, que logo renunciou, né, nos primeiros meses do governo ele renunciou, depois vem o governo João Goulart. Essa transferência da capital, então, ela patinou, ela não se fez plenamente, efetivamente, né, e isso aí só foi consolidada, essa transferência só foi consolidada a partir dos governos militares que assumem o comando do país a partir de 1964, né. Então, você tem uma ruptura institucional em 1964 e a partir daí os militares assumem o comando do país e você tem, né, essa efetiva transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, né. Mas hoje ainda, né, no tempo presente, você tem ainda um forte contingente de servidores públicos federais que estão no Rio de Janeiro, você tem lá no Rio de Janeiro a sede da Petrobras, né, a principal companhia do país, você tem lá a sede do BNDES, um dos maiores bancos do mundo, que é o banco de fomento aí, né, do Estado, um banco estatal que fomenta, que financia o setor produtivo brasileiro. Eles estão instalados aí também, você tem um forte contingente de militares das Forças Armadas também no Estado do Rio de Janeiro, tá, então de forma tal que é muito presente ainda a administração pública federal no Estado do Rio de Janeiro. Você tem uma concentração muito grande ainda de servidores públicos federais no Estado do Rio de Janeiro, mas Brasília é sim a capital de fato do nosso país, né. Então, quais foram as razões principais, recapitulando aí, as razões principais para a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, para o interior. Então, um ponto aí que merece destaque é a questão da segurança nacional, né. Entendia-se que, estando ali no litoral, Brasília, né, ou desculpa, a capital federal no Rio de Janeiro estaria mais vulnerável a ataques externos, estrangeiros, né. Vale até lembrar que o Rio de Janeiro chegou a ser sequestrado, né, por piratas, por corsários franceses, né, lá no século XVIII, que exigiram pagamento de resgate para que pudessem, então, né, desocupar a cidade, né, tornaram a cidade refém. Então, havia essa preocupação com a questão da segurança, né. A necessidade de integração nacional e interiorização populacional, né. Historicamente, a população brasileira concentra-se mais na faixa eleitorânea. Então, havia a necessidade de deslocar um excedente populacional rumo ao interior do continente, garantir a posse também desse território para o país, né, ocupar esses espaços, né, vazios do território brasileiro, garantir a posse desse território para o país. Havia também essa perspectiva da defesa dos limites do território brasileiro. Lembrando que a região centro-oeste e norte do país ainda hoje são regiões com baixa densidade populacional, né, e isso seria ainda mais dramático se não fosse os projetos, né, de construção de cidades, de novas capitais nessa região. Vamos pensar Goiânia na década de 30 do século passado, na década de 50 a construção de Brasília e nos anos 90 você tem a construção também de Palmas, né, a capital do estado Tocantins, também esse portal aí para a região norte do país. Então, você pode perceber ao longo do século XX, tá, isso é um ponto importante, pode aparecer numa questão da nossa prova, ao longo do século XX, né, todo um esforço nacional de ocupação dessas regiões interioranas, né, de promover o desenvolvimento, a integração dessas regiões interioranas com o litoral, né, expandindo, ampliando, expandindo essa fronteira, das fronteiras do nosso país. Bom, né, essa construção de Brasília também, ela se torna um símbolo para a JK, um símbolo de modernização. Então, uma capital federal planejada, né, projetada com o que havia de mais moderno em termos de urbanismo no mundo e, além desse plano urbanístico moderno, né, ou também uma arquitetura moderna e centrada no interior do país. Então, buscando justamente essa integração nacional, né, um projeto desenvolvimentista, um projeto de integração nacional. E um outro ponto importante também, diminuir aí as tensões sociais sobre os governantes, né, tendo em vista que, estando no Rio de Janeiro, né, um forte adensamento populacional, o governo estava também mais suscetível às pressões populares ali da, então, capital federal, o Rio de Janeiro. Ok? Então, essas foram algumas razões pelas quais empreendeu-se a concretização desse sonho mudancista, né, e a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, para o território goiano. Ok? Bom, então, lá, hoje, né, o Distrito Federal é uma das 27 unidades da federação, tá, está localizado na região centro-oeste, nós temos que ficar atentos a isso, né, a região centro-oeste, ela comporta por quais unidades federativas, né? Vamos lembrar aqui, então, temos o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Então, são as unidades federativas que compõem aí a região centro-oeste. Muito cuidado! A parte norte de Goiás, né, que virou o Estado Tocantins, quando a criação do Estado Tocantins anexou-se à região norte do país, não faz parte da região centro-oeste, ok? Então, fazia parte enquanto tudo era Goiás, né? Com a criação do Estado Tocantins, em 1988, você tem, então, o Estado Tocantins anexando-se à região norte do país, não faz parte da região centro-oeste, beleza? Então, vamos ficar atentos a isso, né? E hoje, então, Brasília, né, ela é composta por 31 regiões administrativas. Vale destacar que essas regiões administrativas, né, elas são como municípios, só que elas não têm prefeitos vereadores, né? Ela tem os administradores regionais que são indicados, então, pelo governador do Distrito Federal, tá? Então, não são municípios, não têm essa autonomia. Eles estão governados, né, todos eles ligados ao governador do Distrito Federal, ok? Bom, está aqui, né, o branco, né, representando aí a paz e as setas, né, indicando aí a todas as direções que essa capital, então, olha, ela cuida, ela está no centro do país, mas está atenta aí, né, está comandando o território brasileiro em todas as direções. Vamos entender um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão das regiões administrativas. É um tema sempre cobrado das nossas provas, tá? Sempre é cobrado a questão das regiões administrativas. Em algumas questões, eles chegam, inclusive, a priorizar realmente quem é de Brasília, porque falam de regiões que são limites com outras regiões administrativas, de forma tal que quem não tem uma vivência ali desse território, dificilmente poderá acertar uma questão dessa, basicamente vai no chute mesmo, tá? Algumas questões, eu vou mostrar isso aqui para vocês, daqui a pouco, num bloco de questões, vocês verão que eles podem cobrar alguns detalhes muito específicos dessas regiões, que realmente vai privilegiar quem é morador, quem conhece bastante o Distrito Federal, tá? Então, vamos lá, olha só, essas regiões administrativas, né, elas são as subdivisões desse território, tá? Desse território, tem ali os seus limites estabelecidos pelo poder público, inclusive, está em estudo no momento aí a possibilidade de alterar os limites dessas regiões administrativas, né, o governo do Distrito Federal teve notícia agora recente aí, veiculada na imprensa, de estudos que estão sendo feitos para redimensionar essas regiões administrativas, né, e então você tem ali, né, os administradores regionais, né, então não fica tudo a cargo do governador, o governador indica para essas regiões os administradores regionais, que vai cuidar ali, né, do espaço, então, que lhe cabe, de cada uma dessas 31 regiões administrativas, vai coordenar todo o serviço público ali daquela região, tá? Bom, olha só, essa divisão do Distrito Federal, ela foi estabelecida em lei, tá? A Lei 4.545, de 1964, e a partir daí, então, anteriormente, né, essas regiões administrativas, elas eram mais conhecidas como cidades satélites, né, atualmente é que a designação correta, né, a designação realmente utilizada é essa das regiões administrativas, tá ok? Então, vamos ficar atentos a isso. Então, Brasília não tem municípios, né, como nós temos aí nos demais unidades da federação. O que nós temos são as regiões administrativas, e a peculiaridade dessas regiões administrativas é que elas não têm prefeitos, não têm vereadores, né, para elas são indicados os administradores regionais, que são indicados aí, né, pelo governador. Então, não são figuras eleitas pela população, tá? Apesar de que nós temos aí regiões administrativas de Brasília, que são muito maiores em termos populacionais, né, do que a maioria dos municípios brasileiros, mas essa população não elege, né, o administrador regional, tá certo? Ele está vinculado ao governo do Distrito Federal, ok? Então, aqui, eu disponibilizando aqui para vocês dois mapas, né, dessas regiões administrativas do Distrito Federal, tá? Então, por exemplo, aqui nós já caiu em provas afirmando, por exemplo, Jardim Botânico, a região de Jardim Botânico fazer fronteira, estar no limite com a região Lago Norte, por exemplo, olha só, né? Então, não, Jardim Botânico faz aqui com o Lago Sul, São Sebastião, Paranoá, veja só, tá? Então, são questões, são tipos de abordagem que só privilegiam quem realmente conhece, quem vivencia isso daí. E para você, então, que não vivencia esse território, eu sugiro que você se debruce sobre esse mapa do Distrito Federal, procure, né, conhecer ali essas regiões administrativas, né, pelo menos as principais ali, as principais em termos de população, de importância para o Distrito Federal, porque pode ser, pode ser uma possível questão da nossa prova, tá? Aqui, então, tem um mapa que traz apenas os nomes das localidades, né, aqui traz a sequência de cada uma delas, mas aí, por sua vez, já não tem o nome, tá ok? Mas você encontra isso também facilmente aí, é disponível no site do governo do Distrito Federal, né, as informações a respeito de cada uma dessas regiões administrativas, tá ok? Então, é um tema importante, falo para vocês, fique atento, tá, debruce um pouquinho sobre esse mapa, dê uma olhada aí nessas regiões administrativas, procure conhecer um pouquinho mais sobre o perfil de cada uma delas, ok? Bom, então elas funcionam como cidades, né, propriamente ditas, porém, tendo ali o seu administrador indicado pelo governador do Distrito Federal, tá? Um ponto importante aí, é quanto ao território, né, do Distrito Federal, é a sua geografia, tá? Nós vamos abordar aqui no próximo bloco, alguns aspectos relacionados a relevo, clima, a questão hidrográfica, a questão econômica, que são aspectos relevantes e sempre cobrados na nossa prova, ok? Te aguardo no próximo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho